Música Música Venha curtir e assistir o programa Tabletes do Zá Nosso canal do Youtube Jornal Correio Válido Paramirim, no Facebook no Youtube, Blitz do Zá Jornal Correio Válido Paramirim, denúncias notícias, interação entrevistas, músicas ao vivo, sem cortes doa a quem doer jornalismo independente, dinâmico e popular, a voz de Paramirim e região em prol da população, Blitz do Zá Inscreva-se em nosso canal no Youtube Jornal Correio Válido Paramirim, Blitz do Zá Jornal Correio Válido